E ai, sim, fio... E ai, sim, fio... Fio! Fire in the house! Smoking bomb! Não, não tem nada porra, não tem nada porra Meu espécie tá 9 velho Tem no B aqui ó, tem no B aqui ó Caralho, meu espécie ficou 8, tucaca, que isso? 2B, 3B Ah, a iluminação foi o... Ah mano, eu tô acertando Olha a peça Parece chato Tô por um dinheiro aí ó O carro cheio Mascarei Ah, moleque, vai se fuder Tira essa porra aí ô, lerdão Caralho Ah lá, cara, o jogo ficou liso Ah, moleque, lixo do caralho 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 Por isso que eu jogo só, lé Por isso aí que eu jogo só, lá Ah, 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 ah Os caras saem pra ficar me chutando aí, me afundando Tomar no cinto Vou jogar muito Fire in the house! 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 Oxente, se matando Eu vou achar o CF Eu posso jogar na minha conta CF normal Cara, depende do que foi só o ban, tá ligado? Por exemplo, o ban da ranqueada Que o nego fazia adulto com o hack Foi desbanido, tá ligado? Ban por racismo, desbanido também E se migrar no futuro Eu jogo outras coisas, mano Mas, tipo, o meu canal É disso aqui, né velho Então... Isso nem sequer é uma missão Se eu migrar, tipo Ou eu crio outro canal Porque se eu ficar no CF, mano Eu não vou ter que vergonha Não sei lá, eu faço um vídeo Que viralize E aí, tipo, eu falo muito Do tipo de outro jogo, cara Mas caso contrário, não tem como, tipo Eu começar a produzir conteúdo de outro jogo Sabendo que eu vou ter baixa view E tipo, eu ia achar que... Ah, eu vou... Eu vou tá carregando... Inscrito Não vou, cara Porque o YouTube não funciona mais assim, tá ligado? Você pode, sei lá, gravar 5 jogos no teu canal, velho Que, tipo, o que dá mais visualização É o que o YouTube vai recomendar, mano E é o que o YouTube vai entender que é o foco do seu canal Por exemplo, ó Um Valorante da vida Eu mimigrafo um Valorante Tipo, no caso ficar conhecido Ser reconhecido lá Eu precisaria do que, ó No mínimo, começar a fazer live lá na Twitch Tá ligado? E, tipo, tentar puxar um público E lá Caralho E, tipo, assim Conseguiu um público na Twitch, por exemplo De Valorante Ok Daí, as melhores partidas eu taco no YouTube Tá ligado? E, tipo, não assistiu a live e tudo Vai lá no canal e assiste Só se for de gênero, mano É, tipo, quase o contrário, cara Se eu quiser, tipo, gravar outro jogo aqui pro canal Não vai adiantar em nada Goio na minha mão Não pode ir menu É Belurdo É Belurdo Não, esse papel é trouble A missão foi Cadernack meado Não, não é verdade? Flá, Bob! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Isso é muito fácil. Fácil, fácil, fácil! Bob, stick your neck! Ah, get your head, get your head first! Fácil, 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 fácil! A grenade! Flashbombe! A missão foi um sucesso! Wow, fíj, está na obra. Ah, que é isso, 90 na rua e um bairro. 90 na rua e um bairro. 90 na rua e um bairro. Fire in the hole! Olha Acho que tem céu aqui Tem também Mais um céu Que carasso Um quadrado de terra aí Peraí, deixa o baixo, gente Foi pra baixo e morreu O que é isso? Não foi um sucesso O Black Leach venceu Nunca pensei que seria tão fácil What's up, Grayson Thanks for watching Smoking grenade O que é isso? Pai, é... milingue Em dois, ou três nada Ele é um cão que... Fire in the hole! BEM! Tcham, tcham, tcham! BEM! C'mon, tcham! C'mon, tcham! BEM! 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 SMOKING GRENADE! Esse pack de som aí Ainda está indisponível para download Eu edito ele hoje pra ver Mas ainda não tá 100% Quando eu deixar 100% Eu faço Pra download Que isso cara, é que virou membro mesmo? E aí, você quer a foto do pé Do biquinho Não tem mané, foi sem querer Valeu, cara Ele clonou o cartão, cara Ele clonou o cartão pra me dar membro Vai, Joker Compre o meu passe aí, cara Tá clonando o cartão aí, cara Eu tô melhor todo Eu quero o Up Top 100 O nome do seu membro é Joel O nome do seu membro é Joel Vamos acabar logo, ir pra casa Ah, cara, eu consigo só entender essa porra Carrega aí, eu tô de uma dor Passa a conta aí, passa a conta aí Passa a conta aí Passa a conta aí no meu Instagram No meu Facebook Só dá exclamação Instagram O Facebook aí Tá travando, cara Cara, eu tô com 140 de FPS, cara Que boneco que tá no jogo Que agora trava FPS aí também Cara, que que é isso, cara Não dá pra jogar isso mais não E aí, filhão Se virar mesmo, ganha foda do pé Com certeza Dois aviado, dois bombes Mano, vou chamei aqui, cara Sai, sai, sai da frente Sai da frente, cara Você atrapalhou o meu rush, cara Qual que é o seu problema Vou te empurrar tudo agora Mano, olha o mestre Esse cara não dá pra jogar O bichão já foi fazendo no 3 Sai, sai da frente Oi, Juninho Sabe o que eu tô fazendo, mano? Tô no cu Vai ficar de grosso Toma dois, cara Só tem um vivo Vencemos Flash Bomb Flash Bomb Toma ganhar esse seco Vou fazer isso aí agora, filha Tá certo, Juninho, vai É pra saber Tá, vamos foda Mano do céu, cara Que lag é esse desse jogo Tem que fechar e abrir isso aqui de novo Não é impossível, mano Ah, vocês mataram os caras que eu miei? Eu acho bom mesmo Faz C4 aí, ó Faz muita gente Vamos sentar isso Vai fundo aí O cara 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 tá indo aí O cara tá aí O que que eu falei Você tem que confiar em mim, cara E é isso Nunca pensei que seria tão fácil Cadê o robô tão 40 quilômetros? Oxê, não sei se é eu ou se é você que é gorda aqui, cara Mas não tá dando pra andar na base Não é não É um cú É um XBF, é um XBF É um XBF, é um XBF O que é isso? Ah, que é isso, cara Esse moleque louco, cara O cara tá querendo Ué, cara Ele vai me matar, cara Ai, meu FPS, eu acho que voltou Vai, 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 vai One taps, one taps Flix Não passou nada bom Só vai direto Fire in the Hulk Fire in the Hulk Fire in the Hulk A missão foi um sucesso Flash bomb Flash bomb Não, porra Não, porra, tô falando Até 50 Abrir mira aí Abrir mira aí Abrir mira aí Se tu fome, porra Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Ruim Fire in the Hulk Ah, eu também! Smolking grenade! Fire in the hell! Caralho! Graças a Deus! Quem é caroana? Deus! Ai que rio! Ai que sonho! Um mandolero! Um mandolero! Pra puta que te opar! Ah, eu vou comprar essa orquide praia aqui ó É, eu vou falar o que você vai comprar o seu mongoloide Eu não tenho boneco, mano! Vai se fuder, vai moleque! Tem boneco de MP aí, cara! Caralho, tem boneco de MP aí, cara! Você vem com esses bonecos que dropa FPS aí, ô malucão! Eu não tenho, cara! Aqui não tem, cara! Nossa, eu vou xingar você! Aqui ó! Spop Elite aqui, ô mongoloide! Pra que que eu vou jogar de Spop, cara? Você canta assim mesmo? O pai cantava muito, pô! Tá maluco! Tá ligado a música Down Below? Não, o pai é fera nela! Eu sou um clonine Unspling, unspling Unsplong! She carry on to their believe And I'm below! Your money, I wanna know me! Become a mong! Amanha! Você não pega, né, Jocker? Pega! Mas é um cover perfeito, cara! Parece... Parece... Faz live amanhã! Não, amanhã... Amanhã a Karina vem em casa! Ela vai mexer o saco! Olha lá, cara! Como é que o jogo é bom! O cara envia relatório de erro! Não, na maior... Esse jogo não tem solução, velho! Nada que eu faça tá suficiente! Ah, o cara tá de praeira lá do outro time! Eu vou xingar ele! Eu vou! Eu vou! Jogar trouxera igual tem um relacionamento abusivo! É, ó mano! Nada que você faz tá bom, tá ligado? Nada que você faz pro jogo tá bom! Então joga Valorant... Meu PC não roda Valorant em live! Ih, eu nasci! Caralho, cara! Eu pico dois roundzinhos, ó! Que vocês perdem! Cadê o Jocker, esse animal? Eu tô! Entrei na partida, pô! Vou ter o ZP agora, pô! Não, eu vou te esperar aqui! Eu vou ficar olhando pra você aqui, ó! Não, mas eu não vou nascer não, cara! Vai, vai! Não vou não, cara! Tô te olhando! Ah, cê tá me... Caralho, então, mané! Caralho, então, mané! A C4 foi plantada! Que que eu achei moleque? Vem! Vem! Falando! O Blacklist venceu! Olha! 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 Trabalho extra igual a mais dinheiro! Beleza! 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 Desse jeito assim, ó! Flash Bomb! Caralho! Eu não vou jogar mais! Não, 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 não! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Porra! Dois bonecos que travam FPS na partida, cara! Vai pra inferno! O meu não trava, não! É! Velói? Você tá usando? Não! Não! Tô usando Orquídea Tropicão! Caralho! Tchau! 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 Netanael! Volta! Deixa eu ver! Cinco minutos aí pra trás dela! Você vai ver o quão bom o jogo tá! Acabei de quitar aqui, ó! Sabe por quê? Porque o jogo é tão otimizado que tem boneco, tá ligado? Que não pode estar dentro da partida, senão o FPS simplesmente cai! Parece que o jogo dá incompatibilidade com o boneco que eles criou e colocou dentro do jogo, e o teu FPS simplesmente cai! Olha, o que cria tá aqui?" Down below... Down below... Down below... Oh oh... Down below... Down below... Down below... Down below... Down below... Uh oh... Inusionado! Inugenio na power! E aí você tudo... Che\'omnim em morro. Tchau! ،ora! Um negócio pra sempre! Ou o量? O meu jogo tá travando, até no DM ele trava, uns cento e duzentos de FPS, olha o meu FPS, mas se fuder crossfire, eu odeio jogar você, esse jogo travar, até jogando nether, olha essa merda, eu atiro e trava, o jogo é bom, ele não larga, o ping do nada sobe até você trava, daqui a pouco eu entro no chão, você tira trinta e nove, no modo HS, no modo HS, e olha só, esse moleque, como ele joga modo, modo HS, o cara entra de coach, e acha que dá QS, Ah não cara, ele quitou toda a porra da Rank, pra vir jogar DM comigo, que é essa boneca de mouse, desgraçado mesmo né cara, olha lá, olha lá, olha lá, Vou, moral mané, eu vou, olha, 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 olha o FPS, olha, 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 olha como o jogo é bom, olha, olha, Ha ha ha, vocês tão achando que eu tô pra brincadeira cara, isso tudo porque o cara tá com uma boneca, na partida ali ó, Que que ele tá fazendo FPS aí, a boneca do joker cara, olha lá, olha, a boneca não, meu boneca é bem real, essa boneca m**** aí, ó, que ele tá usando, cara, manda, manda para o melhor da Live aí com a minha boneca, manda, manda, Me dá 9 carica pra mim comprar ela, só pra mim testar já. Você tem 2 reais aí? Não, cara que vou, 2? É, acho que só no Mercado Pago, Olha lá cara, olha aqui, olha aqui ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ele morre o fp se sobe de novo vai pra puta que te pariu